não 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 vamos ver onde continua tá deixa eu voltar porque provavelmente vou ter que usar as armas agora cinto precinto eu teria que sair na bala então deixa eu me preparar aqui armar até os fucking dentes não fecha não projéteis de fogo projéteis outro projeto de fogo só pode 10 para os dois então deixa aqui isso aqui vai projéteis ácidos eu não sei se eu vou usar agora eu tenho a usa a usa já vai ser o suficiente mas mesmo assim eu vou levar essa arma aqui porque vai que né vai que né ao vinho a foto do nando e do riso juntos é né cara pois é é uma falha aqui cap com a mão da claire passando dentro da arma olha isso aqui que o jogo dessa qualidade e dando um clipe em feio desse equipe vocês têm vocês não tem vergonha na sua cara não a qualidade gráfica vai parou e agora a mão dela ficou pra frente era bug não realmente tá clipe sim e aí é bom cancela o jogo tira destino o best friends forever com certeza Que que tem aqui embaixo De legal Aqui ó Dá pra pegar já o negócio Ah Meu irmão Eu achando que ia ser só no fim do game Então deixa eu voltar lá de novo Pegar o distintivo Ninguém me avisa Chave USB Já chega aqui ó Dá um Examinate Gira o bichinho Dá o espaço Pronto Vem drive colossal né Só que é escondido né Legal interessante a ideia Paradinho Os caras é só assim né O xinga no meio Dá abraço no outro Inconstantes Inconstantes né Dinho já deu fome É isso aí Dinão Tamo junto Thank you so much Usar Tem métodos Sempre tem método Sempre Sempre tem método Na política A regra básica é Sempre tem método There is always method Vamos lá Claire Correndo Quem aqui tá correndo em cima Não sei o que é Mas tá Dá velô mano Corre muito mais que você O silenciador O silenciador pra use mesmo Combinar Só não sei pra que Pra não fazer barulho Ah pra não chamar o Tiny né Não sei o que é Eu ia perguntar pra que O silenciador Mas realmente faz sentido O silenciador E precisa de força Enfim Esse bicho Já atira Nem olha Opa Ainda bem que não atirou Ei É a primeira vez que tu joga isso com a Claire É ok Eu não vou te hurtar Eu prometo Você precisa de ajuda Aqui Vou me pegar minha mão Eu desculpe Eu desculpe Eu não consigo entender Você precisa de ajuda Por que? Ele está atrás de você O que? Você precisa de ajuda Não tem bala disso aqui? Tem. Abre os ovinhos. Deixa eu experimentar as armas aqui. Nossa, que demora. Não, não. Não, não. Pô, é muito mais fácil do que eu imaginei? Achei fácil. Pô, é muito mais fácil. Não. Eu vou te ajudar. Vou pensar que eu gostei de ter bastante bala, né? A dificuldade tá padrão. Tá assistindo o vídeo do bug da porta, aí receber a notificação e vir. É, Brenda, vamos ficar doentes. Vamos. Tô sentindo minha garganta ruim, já. Vai. Vai. Vai, bando de animal. Você é um animal. Tô pegando tudo. Tá vermelho ainda. Tem bala lá no canto. Vamos lá. Lilo, tu já recebeu a caixa? Sim. Tá comigo já. Pode ficar tranquilo. Guardei ela, ela ficou decepcionada. Quem? A Nica. Por quê? Você guardou? Guardei. Oh, coitada aí. Eu podia deixar ela passeando, mas não. Eu só passei hoje. Entendi. Já passeou? Ela já passeou. Funcionada, pô. Deixou cinco minutos. Começou lá faz dois minutos. Você já guardou. A bichinha vai ficar doido. Vai não. Vai ficar doido. Catite. E aí, minazinha? Tem uma menina agora. Espero que não dê trabalho. Eu odeio o jogo que coloca você para cuidar de uma inteligência artificial e a inteligência não é inteligente. Os caras ficam com um trocadilho ali no chat como se você fosse cair, né? É, e demorou. Lilo, você está passando muito cansado. Achei de bom esse jogo. É a filha do Roberto Justus. Ela é tranquila. Olha o cara do fogueiro da terra plana. Eu nem fui atrás da informação. Eu não gosto de ver essas coisas não, cara. Então, como é a sua mãe? Ela trabalha na Umbrella. Ela está fazendo uma corte de medicina. Não dá para apontar a arma. Olha, não dá. Não deixa apontar a arma. Minha mãe está sempre em trabalho. Eu não consigo ver ela muito. Bem, espero que você possa ver ela mais tarde. Boa iluminação, né? Iluminação boa do jogo. Então, onde está o seu pai? Ele, hum... Foi apenas a minha mãe, mas... Ele está... Viu. Uau. Oiê, finalmente. Onde está o meu pai? Onde está o meu pai? É apenas eu e o meu irmão. Oh, eu estou desculpa. Não se preocupe. Isso significa que temos algo em comum. E isso é uma coisa boa, certo? É, ótimo. Bela coisa a se ter em comum. Os pais mortos. Deixar aqui, ó. De reserva. Estou com mais vida do que antes, hein? Deixa eu pegar essa pólvora aqui. Combinar. Eu estou usando a da .45. Então, aqui é uma Zena. É... Bom, essa aqui eu vou guardar. Usei só um tiro. Estou bem, estou bem. Fala, Sigma. O vídeo do bug da porta não é trocadilho. Um dos vídeos aqui no arreio vai abrir a porta e a porta é uma zoada até reiniciar o jogo. Ah, não. Não está falando de você, não, cara. Mas essa aí eu não estou vendo. Não estou vendo esse bug aí, não. Eu sei que esses dias eu estava jogando as portas e estava abrindo para um lado só. E os zumbis não estavam me atacando. Esse aí foi um bug que aconteceu comigo aqui. Tive que reiniciar o game. Os gráficos da cutscene desse jogo são muito bons, mano. Bem legais mesmo. Essa parte aqui é o mó bait, cara. Porque... Você acha que vai dar um susto e não dá. Fala, Mark. Chegou o Mark. Deixa eu ver o que tem aqui. Pronto, soltou a bicinha. Soltou, vai passear. Vem cá. Você viu? Ela ficou triste? Bom, a menina está aqui. Ó, opa. Deixa eu ver aqui. Mas... A escada... A porta que... Abre, acho que por ali, não é? Eu não lembro o que eu tenho que fazer aqui. Essa porta está trancada. Essa também está. Aqui, no gameplay do Leon, tem um... Não era aqui que tinha uma porta que só ela abria? Ali também não abre? O que que falta? O que que tem aqui? É ali mesmo onde a menina está olhando? Eu tenho cartão? Uh-oh. Caramba. Nós precisamos de cartão. Nós precisamos de cartão. Alô, som. Alô. Aqui, vem fora. Olha o mozão aí. O mozão está na live desde quando eu fazia, anos atrás. Até hoje, um personagem misterioso. Olha, esse é o que a minha mãe me levou na última vez. Sherry? Eu estou procurando em todos os lugares, Sherry. Próxima, garota, deixe sua casa no meio desse messo. Olha, personagens novos. Na terra, mãos atrás da cabeça. Você não pode ser sério. É soltar a Chiezing. Agora. Sherry? Tire suas mãos. Por que você está fazendo isso? Descute. Tire. Ok, então. Você tire ela agora ou ela morre. O que é isso tudo? A criança, os perigos, são começadores. Até agora eu não sei o que é esses seis pontos aí, onde vocês pegam isso. Vem aqui. O que você vai fazer com ela? Conforme está no chat aqui, ele vai dando dez pontos. Não sei se é por tempo, não sei. E aí você resgata. Niga, foi foda aqui. O que é seu nome? O que é seu nome? Clare. O que é seu nome? Não sei se é por tempo. Quem importa? Nós vamos fixar isso. Nós vamos fazer isso. Ah, sim, nós vamos. Deixe-me ir! Deixe-me ir! Deixe-me ir! Deixe-me ir! Eu vou embora com o cara, meu. Ok. Ele correu primeiro. E aí, aquele assalto recebe o que está acontecendo. Você está na bad, por causa que você não conseguiu jogar direito o Resident Evil. Andrew Everton. Bem-vindo. Bom, a porta abriu ali. Vamos lá. Abriu todas. Eu sou louco. Opções. Essa porta aqui, eu sei que... No linha, acho que não abre. Eu vou até nela aqui. Deve ser onde esse cara veio. É, eu nem faço emotes aqui para o canal. Nem sei como é que faz. Eu preciso estudar muito ainda sobre a Twitch para colocar coisas novas. Eu tenho um programa de fazer pixel art, né? Eu vou ver se eu faço uns pixel art bonitos aí para usar de emoticons. Coisas criativas. Vai demorar um processo criativo demorado. Gilberto Barros, verdade. Atenção a todos os heróis de Raccoon City. Quem é o homem mais temido, porém respeitado da região? A resposta deve ser óbvia para qualquer morador de nossa justa cidade. É isso mesmo. O chefe da polícia, Brian Irons. O homem que faz os criminosos de toda parte tremerem nas bases. O pai severo que ama cada um de nós. Cidadãos pecadores. O chefe, Irons, é conhecido pelo trabalho filantrópico como contribuições ao orfanato, apoio a mulheres que sofreram abuso, preservação artística, conservação animal. Ih, o cara é esquerdista, meu. A revisa se deixamos passar alguma coisa. O nosso herói descansa? O chefe, Irons, respondeu com um sorriso. A cidade é minha família ampliada. Eu só faço o que posso por essa família. Olha que interessante, hein? O Capcom. Capcom, preservação artística, conservação animal, né? Um certo tipo de feminicídio, feminismo, contribuição de orfanato. E o cara... Interessante, hein? Vamos ver se a Capcom tá no... Tá alinhada com a gente, meu. Olha só. Conservadorismo na Capcom. Vamos ver se consigo fazer um pixel art fofinho seu com expressões. Aí sim. Confia não que o Sigma só promete. Ah, isso aí eu sei. Mas a gente é educado, né? A gente finge que vai receber mesmo. Valeu, Sigma. É nóis. Tamo junto. Ok. Valeu. O que que tem aqui, cara? Tem uma porta com essa chave aqui que eu não tenho. Beleza. Bem-vindos ao League of Legends. De onde esteve, meu? O lugar é esse? Biço. É biço. Eu escutei biço aqui, meu. Agora é chuva branco. Umbrella. Aqui é o lugar dos bichos. Notificação de descarte. Winter ser descartado. Chave de viatura 7439. Detalhe. A chave é amassada, inutilizada, mas ainda é possível de trancar as portas. Porta amada dos casos com os botões. Tá nessa caixa aqui? É porque eu peguei na gameplay do Olinho. Eu peguei essa caixa e eu não abri. Né? Eu nem... Peraí, é uma caixa. Sei lá o que é. Animal, né? Aqui é pra contar com nós, brother. Ah, Capcom. Assim eu vou jogar Resident Evil 3 mesmo. Mensagem do Mr. Rackon. Olá, meninos e meninas. Eu sou um amigo do Zoológico Racket City. Que bom ver vocês. Eu já li isso aqui na outra vez. Muito legal. Opa, onde eu tô? Já me perdi aqui. Assim. Essa porta aqui não vai abrir, certo? E essa aqui abre pro... Pro lugar da hora aqui, ó. Cheio de brothers. Vamos ver o que tem aqui. O campo de tiro. Deixa eu ver se eu enxergo. Munição ali. O bichinho ali eu já atirei. Ó. Eu acho que eu consigo pegar todos os bichinhos, hein, meu? Aqui no... No da Clare eu já peguei alguns. Bom, só tem isso aqui, eu acho, de... De novidades. Eu vou pegar e sair correndo. Não tem mais nada aqui, não é possível. Não tem mais nada mesmo. Não, outra vez eu matei esses zumbis aqui. Deixa eu andar devagar aqui. Porque o bagulho aqui é louco, tio. Tá ligado? Tem um... Um leaker aqui perto. Quem tava com você, Lilo? É a Bruna? Quase. É a Brina. Um exemplo do que pra fazer é que o Mark acabou de fazer. Destacou a mensagem. É. O Mark é o que mais sabe usar isso aí. A galera acho que nem conhece... Essa função. Tá ligado. O que barulho é esse, mano? Uh! Ah, então aqui não tem cachorros. Tem leakers. E tem mais de um, eu acho, né? Ele segue, cara. E tem outro aqui. Bom. Passei. Os leakers são... Depois que eu descobri que jogando no teclado você só tem uma velocidade pra andar e a velocidade que dá pra andar o leaker não reconhece, Então eu tô safe, entendeu? O problema do controle é que eu ficava meio indeciso, assim, na velocidade. Eu ficava andando super devagar e eu acabava sendo pego. Olha o cara aqui. Autópsia. Justin Hanson. 39 anos. Tô de duas mãos. Ainda fechada. Isso aqui tudo eu li, galera. Nada de... Interessante. Aqui é o local das baratinhas. Não vou nem abrir a cabeça das baratinhas. Fé louco. Tô bem. Como é que destaca a mensagem? Se não conseguiu. Falando em cap, o jeitinho brasileiro fez a cap com o saí do Brasil. Ah, é normal. Acho que a munição ácida, a conta deles é... Não tá comigo a munição ácida. Só que eu só tenho três tiros. Aqui não tem nada. Será que muda... O gameplay da Claire? Esse cara não se levanta. Levanta mesmo. Caça muita bala isso aqui. Eu vou voltar com o meu revólver que eu ganho mais. Essa arma aqui deve ser útil mais pra frente. Cê é louco. Aqui, a chave. Essa chave é boa. Consegue abrir várias coisas. A outra ali. Pegou a chave, a outra já levanta. Vou matar, viu? Porque eu tô com 40 tiros. O problema é isso. O problema é isso, ó. Cabeça não explode. Olha, caiu direitinho. Essa aqui eu não lembro se eu tirei. Não, não tirei. Pode guardar de novo. Não tem nada. Então tem cachorro também com ela. Olha o bicho. O cara saiu do Rigor Mortis agora. Já guarda pra ele não levantar. Valeu, fica aí. Vai, jogou. Deixa eu ver se isso já acabou. Não, tem coisa ainda. Aqui tá as baratas. Nem vou abrir. Foda-se. Acabou, não acabou? Acabou. Acabou. Boa noite. Tem o Sr. Kings e o John Doll. Vai, quando usar balas, você pode atirar nas pernas deles. Correr pra trás e finalizar na faca. Parece que não faz diferença em atirar na cabeça ou em outra parte do corpo. O dano é o mesmo. Finalizar na faca. Parece uma boa ideia, viu? Parece uma boa ideia. Não tentei isso aqui, não. Bom, manivela. A dança da manivela eu não tenho. Eu vou ter que voltar aqui. Abre a portita, sim. O cara tá bem na frente, mano. Eu não vou conseguir passar. Eu vou fazer o... Cadê minha arma? Eu guardei. Deixa eu fazer um negócio aqui. Não morreu. Não morreu. Uá. Olá, meu pai. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tá na porta, né? Jogar granada aqui por baixo. Se desce pra baixar... Ei, 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 ei. Os bichos vêm correndo, meu. Eita, tudo machucadinho. Calma. Calma. Não tem nada aqui, não, né? Não. Tem um negócio aqui. Pólvora. Ih, que susto. Passei. Não mostrou, né? Meu Deus. Cheio de líquidos por aqui, meu. O problema dos líquidos é quando tem outros monstros, né? Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Nessa sala do campo de tiro tem um lugar pra pegar a chave. Que é pra usar a chave. Você notou que todo o cu que adora é o Stardew Valley? Não. Não. Então, engraçado que é um tipo de jogo que eu gostaria e não gostei, viu? Eu gosto muito de Harvest Moon. O Stardew Valley eu não gostei muito, não. E aqui o... Putz, eu não tenho... Dá pra combinar? Não! Animal. O Stardew Valley falta um pouquinho de... Como eu posso dizer? Ó, isso aqui é importante, cara. Isso aqui é importante, eu preciso pegar. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Eu tô bem... Agora ficou feio o negócio aqui. Agora ficou feio. Tinha que combinar diferente, ó. Só se eu descartar a munição... Ou eu deixo aqui e depois eu pego, mas... É fogo, né, meu? Aí levantaram. Acho que eles passam. Ó o Licker ali. Nessa porta. Estranho, hein, meu? Não tem nada aqui. Uma coisa que eu acho que vai acontecer nesse gameplay é aquela sala de... Do interrogatório, que o Leon já tava estourada. Tenho certeza. Bom, deixa eu... Deixa eu dar uma lida no chat aqui. Hoje comecei a jogar o Prey 2006. Tô adorando o jogo. Vini, você é o Vinicius do Twitter? Pô, Vini. Eu achando que era outro Vinicius, meu. Eu ia perguntar isso hoje. Ué? O cara tá jogando... Ó, Vini. Pô, Vini. Pelo amor de Deus, Vini. Nem avisa que você é o Vinicius mesmo, meu. Você lembra qual Unreal tem aquelas torres pra usar Sniper? Sim, é um Unreal Tournament. O padrãozão. É o primeiro. Depois teve a 2003, né? Teve o Unreal Tournament 3. Mas todos eles têm esse mapa muito famoso. Só não lembro o nome do mapa. Pensei que tu já sabia que era eu. Não, eu vi um Vini. Eu vi as fotos do Prey lá em 2006. É um jogo que eu nunca me interessei tanto, né? Mas você mostrou umas fotos bem interessantes lá, né? Esse último... Na verdade, o Prey eu nunca fiquei muito ligado. Só que eu achei interessante porque demorou 11 anos pra ser feito. É o Prey Forever, né? Enfim. Eu quero pegar isso aqui, meu. Só não sei o que fazer. Fiquei muito chateado agora, viu? E eu vou descartar essa... Essa... Olha, essa erva aqui... Duas ervas diferentes... Tá, eu vou usar isso aqui e que se exploda. Tchau. Pronto. Pelo menos diminuiu o dano sofrido por agora. Eu não vou precisar desses negócios. Campo de tiro... Agora eu quero usar essa chave naquela sala que só a Claire tem acesso. Liqueira... Sai daí, tio. Olha, ele tá bem na saída. Vai pro inferno. Já chegou a jogar o Bioshock 3? Eu joguei o primeiro. O 2 eu jogava em live. Eu não sei... Eu fazia a live do Bioshock 2, né? E... O... O 2 ele era muito bugado. Ele fechava toda hora. Sem falar que eu não gostava muito dele mesmo. Eu desisti. Mas eu queria jogar o Infinity. Se o Infinity eu não joguei ainda. Quem sabe uma série aí pra... Pra jogar na... Em live, né? Temos que terminar esse. Esse jogo, meu... Puts, não tem espaço pra pegar uma arma, meu? Ah! Vou deixar aqui. Cadê o... Onde tem um baú aqui pra eu guardar as coisas? Em lugar nenhum, né? Olha, tá bem chato isso aqui, viu? O que que tem aqui? Eu não lembro o que tem aqui. Bom, eu vou usar a chave ali. E ver o que tem. Depois eu pego a arma. Ah, dá pra descartar já, né? Boa. Tá, eu vou lá pegar a arma depois. Sempre esqueço de descartar as coisas. Não tem bicho aqui, não, né? Comprar de comida, né? Ficou louco. O que que temos aqui? Itens. Que vai deixar a arma maior, né? Fica vera. Coréia de ombro. E ferrei já. O que é isso aqui, amigo? Eita. Ó, pelo menos eu consegui combinar isso aqui. É, ó. Liberou espaço pra pegar a arma lá. Essa plantinha aqui eu vou ter que deixar aqui. O que que é que tá escrito aqui? Escritório do chefe. Ué, que estranho. Não lembro de elevador no escritório do chefe. Deixa eu pegar a arma. PSN deu de graça esse mês Bioshock. Qual deles? O remaster do 2 deixou o game mais estável. Eu acho que eu tava jogando o remaster, viu? Eu preciso confirmar. Fala, Christy. Chegou. Pronto. Agora eu peguei uma arma aqui. Que bala que usa? 9 milímetros. Igual essa aqui. Ô, mano. Olha, tem umas armas mais legais do que eu li, hein, meu? Tá. Aqui tá tudo azul. Aqui tem uns negócios pra pegar. Aqui no canil... Que eu não sei como é que faz pra chegar, né? Ah, dá sim. Canil. Vem pra cá e tem um negócio aqui. Ah, manivela. Lembrei. Combina. Aquela... É verdade. Boa. Ficou azul. Valeu. Vamos ver pra onde vai isso aqui. Que lugar da hora, meu. E-mails para o chefe Irons. Com agradecimento por seu apoio inabalável, depositei uma modesta quantia em sua conta para gastar como quiser. Espero que o senhor mantenha seus subordinados sob supervisão, principalmente os que sobreviveram à mansão. Livre-se deles, se preciso. Ouro. Chefe de polícia Irons. Tive uns probleminhas com o quartel-general da Umbrella. Os engravatados querem tirar de mim os frutos da minha pesquisa. Mas não se preocupe, tudo vai ser resolvido em breve. É só continuar fazendo o que eu digo, que vai ficar tudo bem. Chefe da polícia Irons. Fortaleça a segurança do meu laboratório. Quero que seus capangas atirem em qualquer pessoa suspeita. Tanto faz se matar o sujeito ou se for da Umbrella. Opa. Se for... Como assim? Estou quase terminando o dia e não vou deixar nenhum desgraçado se meter. Chefe da polícia Irons. Faça a porra do seu trabalho direito. Eu disse pra você que eu preciso de mais segurança nos esgotos. Não sabe que o momento é crítico? Vou te pagar o que você quiser, mas só quando eu tomar o controle. Tá difícil de entender? Não se esquece que você é dispensável. Ah, então o chefe da polícia aqui já tinha todos os esquemas com a Umbrella pra fazer o coronavírus. Entendi. Quem chegou aí? Netinho. Seja bem-vindo, Netinho. Brina, você tem que fazer comentário com essa voz élfica. Não era a voz da Sante? Vamos guardar isso aqui. Isso aqui usa com, combinar com. Deixa eu ver. Com essa aqui. Ocupou dois slots. Está aí que eu não vou usar você mesmo. Estou com bastante coisa de cura, inclusive. Armazenar. A usa eu vou deixar aqui. Essa arma eu vou armazenar, porque agora eu peguei uma melhorzinha. A chave eu vou deixar. Isso aqui também. Tá, beleza. Acho que quatro slots está bom, né? Registro de taxidermia. Veado de cauda branca. Macho. Aproximadamente seis anos. Local de captura. Montanhas Arklay. Comprimento 1,85m. Peso 160kg. Satisfeito com o resultado, mas ficando cansado de trabalhar nessas coisas insignificantes. Talvez seja a hora de passar para animais mais difíceis. Tigre siberiano. Macho. Aproximadamente quatro anos. Local de captura. Kabarovski. Cry. Comprimento 2,90m. Peso 240kg. Quase gozei quando abri aquela barriga amarela e as tripas quentes se despejaram. Credo. Ainda estou cheirando a animal sovagem. Isso que é vida. Porca. Fêmea. 22 anos. Local de captura. Reconcite. Comprimento 1,60m. Peso 50kg. O corpo do espécime é macio, doce e branco. De cima para baixo. E é tudo meu para sempre. O cara é doentaço. Porca firma de 22 anos. 1,60m. 50kg. Eu sou sujeito com essas medidas aqui. Voltando. A tradução do jogo está bem assim, sabe? Natural. Os caras foram bem diretos nas traduções aqui, como o Ratoni disse. Olha os bichos todos empalhados, cara. Que coisa. Olha o tamanho desse lobo. O bicho é grande, meu. Olha. Fala, Leandro. Todo mundo bem sofisticado aqui, prudente, hein? Falou, veado. É bom no Facebook. Pois é. Tramontini. Não é uma porca. É a menina que ele mata. Pois é. Mas a menina não tem um metro e sessenta. Eu espero que seja, né? Um porco de vermelho. Fala, Tramontini. Tramontini é o Tramonte? Tá um nick estilizado aí, Tramontini. Tamanho do tigre, mano. O bicho é grande mesmo, hein? Tá pouco grande esse tigre aqui, não tá não? O tamanho real. Eu tenho que a textura dele tá ruim, viu? Não é que é. Agiliza o bagulho. Se não... O que tem aqui nesse corredor? Parece suspeito. Sark. Seja bem-vindo, Sark. De novo esse puzzle. Eu não aguento mais. Carta da Assistência Técnica. Considerando sua descrição de data eletrônica na porta do escritório do chefe da polícia, me parece que ela precisa ser substituída. O senhor vai precisar de um componente de painel para resolver o problema. Por acaso, tem um técnico de uma loja nossa na delegacia, consertando o sino da torre do relógio. Mandamos alguns componentes sobressalentes com ele, que disse que deixou um no homo xurifado leste terceira da área. Se alguma coisa der errado, se você precisar de mais de um, pode procurar na torre do relógio. Esperando para ajudá-los novamente em breve. Tem bastante coisa nova, não? Jogando com a Claire. Um relevo. Não sei onde põe isso, não. Mas depois eu vou ver. Bom, aqui não tem. Vamos voltar. Oh, está chegando bastante gente agora. Todos bem-vindos. Fortnite Free Fire. Eu joguei o Fortnite legal quando começou. Quando saiu, eu joguei um pouco e achei bem divertido. Só que ele pode construir coisa não é para mim. É muito rápido. Construindo. Eu acho meio estranho. Eu não sou muito fã, não. Exame o negócio que tu pegou agora. Boa. Valeu, Vini. Vamos, vou indo nessa. Boa noite para você. Ilumina o pessoal do chat. E o Aras também. Aquele nota 7 lindo. É isso aí, Dinhão. Boa noite. Se cuida. Eu volto sempre. Vamos ver aqui o que temos. Vamos examinar. Space. Chave. Ganhamos a chave. É isso aí. Valeu, Vini. Já está com uma porta aqui para abrir. Tem mais uma coisa para jogar nesse lugar? Tem. Tem munição aqui na mesa. 176 tiros. São gastos em uma velocidade mastodônica. Sabrina. Oi. Olha, eu vou ver se a Nika está na janela. Eu já arrependi de jogar com ela solta. Ah, você está jogando com ela solta. Aí não, né, meu? Traz ela aqui para eu mostrar para a pessoa da live. Qualquer dia eu vou mostrar na live aqui para a galera. Vou fazer uma live só para conversar. Vou pegar a Nika e eu trago aqui. Vou deixar a gaiola aqui do lado. Se ela não quiser mais, a gente guarda ela. Bom, sacada. Cheguei aqui de novo na The Legacy. Mas agora em lugares diferentes, inusitados e muito interessantes. Muito interessantes. Tem uma tábua aqui que eu não vou pegar agora para ocupar espaço à toa. Apesar que eu posso pegar. Qualquer coisa eu descarto. Espero que tenha uma janela em breve para usar isso aqui. Pegando fogo. Pegando fogo. Pegando fogo, bicho. Oh, louquinho, meu. Oh, louquinho, meu. Oh, louquinho, meu. Tem outro negócio aqui. Vamos lá. Oh, da torre do relógio. O inventário foi para o Léo. Ih, precisei de dois espaços. Sabia que eu não devia ter pego. Negócio. Cadê o bicho? O irmão? Meu irmão, onde vocês estão? Cadê o bicho? Cadê o bicho, cara? O que eu posso fazer aqui? Eu não... Você me arrepende de pegar essas tábuas. Escutou. Eu dei a corrida e escutou. Achei que era um leaker, mas eu escutou correr. Os caras estão todos nervosos. Olha só. Bom, pera aí. Parou tudo. Deixa eu ver o que tem aqui. Aqui é um objeto muito interessante. Que é do... O componente eletrônico da cela, lá perto da sala do... Do chefe. É um deles, né? E tem uma faca. Que eu simplesmente não tenho condição de pegar. Que isso? Ué? O cara sumiu, você viu? Olha só. Vai na outra porta primeiro. Ah, velho. O cara conseguiu dar a volta, mano. Você viu que zumbi é desgraçado? Só tem 10 tiros? Peguei os itens. Com licença, amigo. Eu sei que você vai levantar, porque é um japonês. Essa porta não abre. Tá. Eu já fui? Deixa eu ver. A sacada. Aqui tem a faca. Mostra o rifado. E descer na escada. Talvez eu chegue... Talvez. Ah, não. Eu vou chegar... Num safe room. Aumentou a música. Peraí, deixa eu ver se aqui é o safe room. Não. Não, muito chato. Sala de interrogatório e sala de observação. Aqui não dá pra passar. Tá fechado. Esquisou a hora do chefe. É, boa. Cara, eu tô até esquecendo. Usar a tabla na janela. É pro revólver novo? 9 milímetros. Ah, eu tô com a bala errada, cara. Idiota. Fica de boa aí, tio. Isso mesmo. Aqui tem duas salas. Uma tem a chave e a outra não. Quer dizer, a outra também tem a chave. E aqui que é o sustão. É aqui mesmo. Let me out. Mano. É agora a hora do cagaço. Eu vou até me preparar aqui. Foi o maior susto que eu já levei no Resident Evil 2 na minha vida. Ah lá, não dá pra ver, tá vendo? Vou pegar isso aqui, ó. Já era. Aí, ó. Falei? Ainda bem que eu estava esperando. Isso aqui me... Mano, se o cara não tá preparado, ele leva um sustão, cara. Tá, eu peguei esse negocinho. Que eu vou examinar e usar agora. Que é bem dificinho. Deixa eu ver se é igual. Não é diferente do Linho. Pera aí. Não, não é não. Acho que é assim, ó. Não. Pro outro lado. Acho que mudou assim. Opa. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Parece Zelda. Lobotone. Tava lembrando Do Guito, lembra dele? Guito? É Não Deixa eu ver se ainda tem o como Ainda tem o como Acho que foi o Ratoni que foi É verdade, mano O Guito Eu não lembro muito bem o que ele fazia de errado Ele jogava lá o mal pra caramba Na Brina fazia live, ela era muito boazinha Ah, pode jogar com você? Ah, pode Chegávamos com caras que, pelo amor de Deus O ruim de jogar lá, quando eu comecei a fazer live, eu era muito bobão também Né Eu fazia o que? Ah, não, faz o... Não era custom? Uma personalizada que vai todo mundo e tal Meu, isso acaba com a live Você coloca um monte de gente falando, vira uma bagunça A galera começa a sair Quem, tipo assim Minha live tinha 10 pessoas assistindo, as 10 estavam jogando Então ninguém assistia nada É, maravilha Deixa eu guardar essa arma aqui 9mm, você tem quantos tiros? 15 só Então eu vou usar essa aqui Apesar que eu não sei se eu vou usar tanto tiro assim Talvez eu nem use a metralhadora Deixa eu guardar um negócio desse de vida aqui Eu tenho dois Vou dar foto, rolo de filme Eu vou guardar porque, tipo, na sala do lado dá pra tirar o filme Então O botão, o locker, não sei se eu vou conseguir chegar agora As chaves eu deixo Tô pensando em guardar essa metranca aqui pra depois usar Né, tá muito espaço aqui Componente eletrônico eu posso usar agora Deixar lá e... Ficar de boa Valeu Sigma, pela presença Thank you so much Beleza Agora eu preciso de outra peça Era essa peça aqui que você queria? Essa peça mesmo Mas não vou colocar agora não Mas por que não? Demorei tanto pra consegui-la Porque agora eu quero relaxar Relaxar em que sentido? Tem algum zumbi aqui vivo que eu tenho ligado É o japonês O japonês não tá mais no chão Japonês, apareça Eu vou matar você agora Olha ele ali, ó Ó, tá quietinho Na orelha, hein Aí ele finge que tá morto Opa Que isso, japonês? Japonês Aqui, ó Pyong Lee, mano Você tá vendo isso, Sabrina? O que? Parou Alguém clipe isso aí, meu Alguém clipe isso aí Esse japonês aqui Ó a posição que ele ficou Ah, dá uma clipada aí Isso aí tem que ser salvo Agora eu tô vendo Não, você não viu? Ele tava mexendo, pô A coisa de descer Eu tô vendo porque Tá com um delay aqui na No celular Que isso Que pouca vergonha Jogando Resident Evil Acontece um negócio desse Tá vendo isso, Brina Por que que eu tenho que ver isso? Você tá vendo essa? Brina, você prefere Sorris Anés ou Harry Potter? Com certeza é Harry Potter O Lilo não deixa Eu gostar de Harry Potter Ele fala que é coisa de mongol É, ô É verdade Ô Mas fala assim não Fala assim não Mentira Eu gostava Mas depois eu não gostei mais E por isso Não, é que Viram um debate muito intenso Tá Mas sinceramente Eu acho muito fácil Escrever uma história Onde tudo é mágica Tem algum problema acontecendo Você Ah Olha os Calafobéticos Levi Garces Que pronto Soluciona A situação Ninguém sabia dessa magia Que poderia transformar Essa árvore Em um dragão Alado Que nos levaria embora É isso que acontece em Harry Potter Eu acho horrível E como você gosta da realidade Você não gosta Não, você pode trabalhar com o nível de De fantasia Só que com regras Né? Por que o Death Note é tão bom assim na primeira parte dele? Porque ele tem umas regras pré-estabelecidas E trabalha através daquelas regras A partir do momento que você Pega essas regras E joga no lixo O negócio perde sentido Né? Por isso que depois do Death Note Pro final Ele vai perdendo a sua A sua Rigidez Porque ele vai Mudando as regras do Do caderno Ai eu gritando Para de gritar Acho que eu vou matar vocês Porra Vai estar fechado aqui Quem fechou? Foi o Leon? Ai ó Vini clipou Ai sim Vini É verdade Tem essa também Harry Potter é o Favorito do Felipe Neto É verdade Ali piroquinha Bem-vindo meu amigo Aê Grande aresão Tá pegando fogo Bicho Tem nada aqui Bom Deixa eu dar uma olhada aqui Se tem alguma porta aqui Hum Vai lá Nossa ratinha Dormiu na estante Ela sai E dorme Oi É duas Velhas Ah meu irmão O jogo tá O jogo tá bonzinho O jogo tá de boa Gostei de ser resistível Gostei O jogo ficou bom mesmo Tá bem legal de jogar Left Aqui Já ia esquecendo Desses detalhes Cadê o zumbi de shortinho Tem? Eu nem vi Tem um japa policial Lá nos clipes Se quiser ver É depois que pega o jeito Ele fica bom Tá bom Tá e agora que eu apaguei o fogo O target aparece de novo Na mesma cena do Leon Olha essa água aqui Mano Que louca É uma água densa Pronto 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 Ah de novo Bicho Nem vale a pena Tirar esse Esse negócio daqui Corre 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 Azulí tá vivo de novo Não tá morto Vou ficar escondido aqui Levanta não Tio Ah você tá com a cabeça escondida Fica aqui meu Tô com medo cara Pó Engraçado que o Tain Tira o helicóptero duas vezes Verdade né Esse aí é um detalhe O Vini é perspicaz Nossa A jaqueta dela tá toda suja Olha Toda pod Tá uma boa Bonita a jaqueta Agora tá tudo suja Escalafobética Bom O target foi embora Não Não Tô soltando o passo dele Reparando na roupinha do boneco É tá tudo Tá nojento inclusive Tá um negócio aqui Todo As crostas de sujeira Tá muito machido Jogando com a moeda do residente Tô nada Foi embora Foi embora Deixa eu dar uma olhada aqui Não que eu posso Fazer Tem um Uma cura ali Tem bastante Eu tô com bastante cura hein Bastante cura No gameplay do Leon Eu apanhei muito Vou dar devagar aqui Porque you never know Eu posso ir na torre do relógio agora Ali Na sala de espera tem coisa Aqui é o cofre Mas acho que eu não peguei ainda O código O escritório do chefe Sala de coleção particular O que é aquela salinha? Aquela salinha é o Onde eu ponho a peça Deixa eu ir lá Deixa eu ir lá pro sagu Ver se consigo Algum avanço Tem alguém andando aqui do lado Vai abrir essa porta Vai abrir essa porta né É chato pra caralho Vai abrir Onde você tá Onde você tá Parece que tá aqui perto O problema do jogo O som dele é muito É muito Não confiável Não dá pra se confiar No som desse jogo O saguão principal Tem uma porta aqui Isso aqui ela não tá abrindo né Não tem um motivo Acho que deve ter uma tranca Do outro lado Remake do Resident Evil 4 Será que vai ter? Vai demorar um pouco hein Mas poderiam né É que o Resident Evil 4 Eu acho que ele ficou um pouquinho Diferente assim do E aí brother Chegou Ele ficou um pouquinho meio Envelhecido o estilo dele Aí você vai falar Pô mas o 2 Conseguiu Só que o 2 ele é Meio sóbrio né Ele não tem Não tem uns monstros Muito diferentões Não O 5 também Sei lá se vai sair né Acho mais legal Eles fazerem tipo O 3 Com a de Verônica Né Até mesmo Sei lá Outro que tem essa O 0 Que tem uma visão mais Diferenciada Pode até refazer de novo 1 Mas nessa Dessa fórmula aqui Mais utilizado Bem diferente Então Agora o 4 Não sei nada Isso é estranho Agora o talent vai vir Que nem o louco Tá Eu acho Que Eu desço A biblioteca Não é útil Agora né Acho que não vou precisar Fazer aquele negócio Que o Leon fez É essa escada aqui Que sobe pro terceiro andar Deixa eu dar uma olhada É Essa mesmo Tá Eu nem sei se é por aqui Mas deve ser Tem que ver se não tem um leaker aqui Ele vai dar devagar Olha Mano É feeling Feeling Ó O Dino Crisis Seria um ótimo remake Um ótimo remake O Dino Crisis 1 Ele é muito datado Muito Chega em enigma Bem Críptico Né Dá pra fazer um grande remake No Dino Crisis Né Detalhe que eu sou Adoro da Necrosis 2 Achei que ficou uma pegada Muito Muito legal Não vou guardar o botão Agora não Porque fica perto daqui O negócio Talvez eu consiga ir lá Solucionar esse negócio Eu tô com uma faca Vou guardar a granada Por enquanto Essa arma Que eu vou deixar aqui Essas duas chaves Ainda são De grande utilidade Quero só mudar de lugar Não dá Dá Eu vou guardar Essa aqui E essa aqui Benedito Júnior Seja bem-vindo Ah E tem um filme Pra revelar Armário DCM Nossa Que segredo Tá O locker Tá aqui perto Sala da caixa forte Tem um botão Que eu peguei Eu não sei que botão é esse Eu sei que deve ter dois Que isso Olha o som Cara O som é completamente Insano Eu jurava que ele tava Pra esquerda Ele tava No andar de cima Capcom Na boa Acho que eles fizeram De propósito isso Não é possível Que o remake do Donkey Kong Country Ia ficar Ah é Tem os novos né Só que o remake Seria legal No mod mesmo Do original Assim Mas que é um jogo Muito difícil O Outbreak Eu não joguei Sempre quis Outbreak Sempre Parecia interessante Tem um Operation Raccoon City Que você joga Com os mercenários Que um dia Eu levei um videogame Na casa do meu primo Ele terminou o jogo E não terminei Ele ficou jogando O tempo inteiro Ele não saia Fazia nada Ficava lá jogando Beleza Vou botão aqui Não sei que botão é esse Usar Eu vou pôr no 3 Porque o 3 tem um Negócio da hora 1, 0, 3 Deixa eu ver A faca meu Faca Volta 2, 0, 3 Isso aqui que eu preciso Vai lá o que o Ah O 2, 0, 3 Preciso dos dois Vou pegar a faca 2, 0, 8 1, 0, 6 Ah tem um filminho aqui 1, 0, 6 1, 0, 2 Também não dá Deixa eu ver 1, 0, 6 Remake de Quake Nem falo Nem precisa ser remake Tipo fazer um Quake Um Quake Lovercroftiano Igual o primeiro Ia ser sensacional Não precisa nem fazer Um remake Precisa fazer um Bonitão mesmo Igual o Doom O Doom não ficou Ruim Né Ficou um Doom legal Eu achei muito bonito E tal Não é Eu só não gostei Dessa pegada exagerada De ficar com milito Da hora Eu acho que é meio Estafante Gostaria algo mais Puro FPS Ficar dando soco Finalizando os monstros Toda hora Chega uma hora Que enche o saco Porque o Brutal Doom É legal por causa disso Ele está bem onde eu quero passar Tem que esperar ele Vamos embora Hells Blade Você tem sorte De ter primos Já o Preciso Concilio Podia ser esquecido É ruim mesmo Aí ó Olha o que o jogo Me faz Eu tenho granada Alguma coisa Nada Tá pistolinha E a sorte Aí que é o problema Tem um Tyrant aqui Se eu sair andando Ele me pega Se eu sair correndo O Lick me pega Essas partes Do Resident Evil 2 Eu achei que ficou bem Bem chatinho Chatinho Aí ó Você abre a porta aqui Ó Vai vir aqui Abriu a porta Abriu a porta Eu não vi Foi pra lá Abriu a outra porta Poderia dar pra eu ir embora Agora hein Mas tá na faca O Licker é fácil Cara Tchau Passei Falou Que derrota Tudo que tem nessa sala Eu sou dispensável Não Pelo menos pra mim O negócio de De itens É muito bom Ah o filme aqui Vamos ver o que tem no filme A foto É as coisas Tudo que eu já sei Eu já não fiz isso No jogo Sei lá Eu acho que deu Demorei pra pegar Era pra ter pego isso aí Faz tempo Verdade Tira o botão Põe no outro Ou aperta seu botão Pega uma caneta Assim ó Porque ali é só uma switchzinha A switch tá ali É só um É a segunda vez zerando É eu terminei com o Leon Agora eu vou jogar Terminar com a play Tem uma Eu não peguei isso aqui Não sei porque Acho que não tem um botão Também não quero Escritório Bom Eu já posso ir agora Para o Eu acho que ele tá aqui em cima Né Eu salvei o game Eu não lembro Break jump Star Wars Dark Forces Sim Grande jogo E ele é bom O Dark Forces 1 Ele é muito bom Porque ele Dark Forces 1 não O Jedi Knight Ele é muito bom Porque é um jogo Tipo eu joguei Sem nenhum problema De me perder Aí eu fui jogar Acho que era o Outcast né Que é o Depois dele Que na engine do Quick 3 Eu simplesmente Me perdi a todo No jogo Fiquei um tempão Na primeira fase Falei meu Que jogo confuso Aí desanimei Olha só Oha Dei dois tiros O cara ainda pulou Em cima de mim Isso aí é doido Tá Eu não sei o que eu tô fazendo aqui Ou eu sei Na verdade eu sei Eu acho que eu sei Vamos lá Cadê Eu preciso passar Ah que isso Como é que você me viu Cara Pera aí Tenho bala suficiente Cara Eu vou descer a bala em você Porra Ó Recarregando Apesar do gato morto Oh não E tem outro Ó demora Toda cagada Dá pra passar por aqui Dá Vai dizer que você tá aqui Mano WTF Não dá pra passar Precisava muito passar Só que agora Eu vou ter que fazer Aquele mesmo puzzle Do limpo Meu Deus Que jogo Fernão Você sobe a escada Você sobe a escada Nossa Olha isso Morri Pior que eu andei Ali no link Ele me achou Mesmo assim Não sei se eu dei Uma andada Ele já tinha Bom É bom que eu gastei Muita bala Vamos Economizar as balas Carregando o save As balas As balas estão aqui Vamos tentar de novo E vamos ver se eu tô no caminho certo Porque a biblioteca ali Eu vi que não dá Ou só se eu preciso realmente Finalizar esse puzzle da biblioteca Um grande problema é Falta coisas Falta coisas Falta coisas Vamos lá Coração particular Terceiro andar Se eu subir por aqui Passar pelo Coisa E a biblioteca Ele não deixa Eu passar aqui E aqui eu caí A torre do relógio Eu só vou conseguir passar Se eu estourar o C4 Não Estourei já Ué Onde é que eu vou Segundo andar No salão tem uma escada aqui Estou bem confuso Eu não lembro Eu não peguei a manivela ainda Eu não peguei ainda O negócio de Tenho duas chaves Foca nelas Uhum Tem que fazer esse puzzle É só que eu preciso da A manivelinha do macaco Eu vou vir pra cá Pra ver se tem alguma coisa Porque eu acho As chaves Devo ter usado todas Por aqui Mas aqui eu não lembro O que tem Olha o bichão ali Recepção Escritório Vim pra cá Não tem nada aqui Eu estou achando estranho Isso aqui A entrada Recepção Aqui tudo Sala de registros E tem um leaker Aqui Tem outros caras ali E vai ter o target Nas minhas costas Aí ó Caraca Mano Aí na outra porta Deixa eu ver se tem outra porta Tem aqui ó Verdade Porra Parado ali Me esperando Veja só que bonito Cara vou dar uma grande volta Nele aqui Segue eu Dando seus rios Cara meu O jogo está muito malandro Meu Você é louco Devagar agora Qual que é a sala? Essa aqui Fica de boa aí Tô com um saco não No Leon não tem essas Aqui ó Got it Nossa Agora vem a parte muito Muito chata Pera aí Onde ele tá? Essa porta abre Olha que malandro Ele tá ali Transportou mesmo Caralho Saiu na parte errada Do jogo Droga Sem saída total Aqui mano Eu errei a porta É essa aqui Finalmente Na verdade Eu queria muito ir aqui ó Laboratório fotográfico Mas posso dar uma volta nele Para não ter problemas Eu não sei se tem outro Cifro 1 aqui Na segunda Tem escritório do chefe Ah é muito longe Por aí Só para salvar o game Vou esperar ele aparecer Tá vivo ainda ali Tá vivo Tá vivo Você notou que a geração dos jogos 3D Tem menos capacidade analítica E uma pior coordenação motora É Mais ou menos Depende do jogo Aqueles que eu jogo os 3D No começo eles eram bem limitados Mas depois foi ficando muito bons Você virou um da estátua É verdade Ele ali ó Tô escondido Capcom Se ele subir É sacanagem Aí ó O cara sobe Deu Quanto tá o uptime aí Vê quanto tempo tá de live É até uma hora e meia Tô com 3 horas de jogo ali É isso 3 horas e meia De De Clare Zerei a original desse jogo em 98 Estava no primeiro ano do segundo grau E o meu pai jogando juntos Que nostalgia Qualquer hora eu vou chamar o velho Para jogar o remake É um jogaço mesmo Bom Agora é uma parte muito Muito chata Aqui o O cara não desce né O nosso amigão Vamos ver se consigo ver ele daqui Olha aqui Olha aqui ó Super Mario World É dedicado Como terapia para crianças Oh fala isso para abrir né Que nem essas contas D.A.H. D.A.N.C Né Ué É para relaxar né Terapia Só que abrir não odeia Falar de Super Mario World Para ela bate em você Só passa raiva Corre dele antes que Que se recupere Não eu vou Vou terminar a live aqui hoje Vou terminar um pouco mais cedo Né Hoje eu vou Dar um tempinho É que essa parte agora Vai ser muito chata Porque tem vários zumbis ali Né Eu estou pensando em pegar Já meu lançador de granada E estourar Todos eles E Para se recuperar Porque com o Leon Eu fiquei matando um por um Eles não morriam Você dá 20 tiros na cabeça do bicho O bicho está vivo Seja Tiro Cabal O Ark Nossa Cabal é antigo né O Ark É mais Recente Só que era muito Pesado o Ark Né Mas faltava pessoas Para jogar comigo Tem vídeo exclusivo Pode ser que tenha Vou pensar em fazer vídeo exclusivo Hoje Vou pensar Vai depender Do Se achar um tema interessante Eu faço Hoje já não teve vídeo Para o canal Pode ser que eu faça Exclusivo sim E eu vou finalizar a live Um pouquinho mais cedo Né Estou fazendo Já fiz o primeiro vídeo em inglês Do jogo Arkano Né Então Eu vou Vou começar a fazer Uns gameplays em inglês de novo Que eu tinha parado Faz umas semanas Quem gosta de RPG Só que são vídeos Bem longos Bem chatos Com muito texto Só para quem gosta de RPG mesmo E eu treinando o meu inglês lá E depois tem o Essa live aqui Vai ser Colocada Online Tá certo Brinosa Diga tchau Para a galerinha Tchau Gente Boa noite Boa noite Pessoas Thank you Very much Tchau 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 Obrigado.